Galera, bora responder essa questão aqui. A amônia, ao reagir com o oxigênio, produz monóxido de nitrogênio e água, como descrito na equação. Sob condições de laboratório, a amônia NH3 foi consumida na velocidade de 4,23 vezes 10⁻⁴ mol por litro por segundo. Nas mesmas condições, pode-se afirmar que a velocidade relativa ao consumo de oxigênio é aproximadamente. Galera, vamos lá. O que a gente tem que pensar aqui? Ele me deu a velocidade de NH3, só que ele está pedindo a velocidade do O₂. Então, para a gente achar a concentração de um com o outro, a gente faz a comparação estequiométrica. Nós temos 4 NH3 para cada 5 O₂. No caso, foi fornecido para a gente que a gente tem uma quantidade de 4,23 vezes 10⁻⁴. Isso quer dizer que nós vamos ter uma quantidade de x de O₂. Beleza? Basta a gente fazer a regra de 3 e achar que x é igual a? Nossa resposta vai ser 5,28 vezes 10⁻⁴. Aproximadamente, 5 vezes 10, 5,29, né? Vezes 10⁻⁴. Resposta letra D. Tranquilo, galera? É isso. Espero ter ajudado vocês. Vejo vocês em breve. Até mais. Tchau. Tchau.